O que é pessoal? Breezy6 da 283 Gang Nasci no Barreiro Continuo a morar no Barreiro Já morei 10 anos em Angola É pá, para quem não me conhece Vá, de momento vou dizer que sou um artista de drill Porque só tenho drill e trap Mas eu faço mais outros estilos de música Música, eu vou dizer Música, música, música a sério Eu comecei a fazer há 2 anos atrás Aqui Mas eu já estou ligado a música desde 2013 Já desde puto, em Angola tem um grupo de amigos Começamos a fazer Chamamos mais rap Naquela altura não era bem trap Se bem que era trap, mas a gente era mais ligado ao rap Em Angola É pá, não vou dizer que tenho assim base em Angola Porque eu nunca me inspirei muito nos artistas de Angola Eu inspirei mais nos de fora Nesse caso, nos Estados Unidos Era mais Lee Wayne Birdman 50 Cent Eminem Já E em Angola tem alguns artistas Que eu admiro Como o NGA Toda a gente admira o NGA Dizzy Predigio Kid MC Tem muitos, muitos, muitos mesmo Os estilos que eu ouço mesmo A maioria do tempo Jazz Oiço muito Jazz Oiço muito Jazz Lo-Fi Agora estou mais a ouvir músicas mais espirituais Que são Nigerianas Que tem a ver com Yoruba A língua Yoruba Yeah Estou a ouvir mais esses estilos Cá Já está a ter mais visibilidade a música Cá na Tuga Isso é bom Cada vez mais novos artistas com talento E a mostrar o que vale Isso é bom Na minha música Eu sou mais uma pessoa que A vibe que eu tiver no estúdio E o que eu sentir Que eu tiver que lançar Eu vou lançar Por exemplo Eu no Mani O freestyle que eu dei Basicamente eu estava Estava com os meus amigos em casa Estávamos a discutir A falar sobre Meios Tipo Que é para nós sermos ricos Estava a ver Aquele nosso momento Assim de conversa Que nós temos E essa música Basicamente Veio-me tipo na cabeça Que o refrão é Um milhão de euros Eu vou gastá-lo todo com o meu game Porque eu digo tipo Na minha cabeça é Se eu Eu posso ter a oportunidade De Ter um milhão de euros Tal como o meu amigo Também pode ter e eu não ter E Caso eu tenha Eu tenho que ter aquela mente De partilhar com o meu gang E não só com o meu gang E sim com a minha família E quando eu faço o drill Epá As pessoas dizem Ah Vocês não cantam o que vivem Whatever Tipo As pessoas têm que saber Que Música É Tu O teu ser musical Não tem nada a ver Com aquilo que tu és Realmente Nem toda a gente que canta Fala o que vive E eu não tenho que mostrar Tipo Que eu canto o que vivo Ou não canto o que vivo Mas tipo É o que as pessoas querem pensar Eu não tenho que provar nada a ninguém Só quero fazer o meu trabalho E é isso Epá Para quem me segue Continuem a ouvir as cenas Brevemente Vai ser muitas bombas A sério Continuem aí a ouvir o pessoal da 283 Quem está comigo E á E aí E aí É Especial